Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Antes de mais nada, se você não está inscrito, se inscreve. A gente já está chegando em 2 milhões, eu nem consigo acreditar. Então, vai se inscrever agora aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. De novo, toda quinta-feira e peda de completa do Quinta e do Teorias. Aqui na descrição, se você é novo por aqui, já tem muito conteúdo de casos. Então, vai lá maratonar. Aproveita e me segue nas redes sociais também, vou deixar a Quinta Lá para vocês, me acompanhe por lá. E agora, bora começar o caso de hoje. O caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso que eu não sei qual motivo você tem me pedido muito, muito, muito ultimamente. É um caso que eu conheço já tem muito tempo, já li muito sobre... É um caso muito, muito doido, um caso enorme, com muita coisa... E vocês pediram tanto que eu decidi fazer para vocês, que é o caso de duas amigas, da Lisanne e da Kris. Então, a Lisanne Froome nasceu no dia 24 de setembro de 1991, filha de Dina Froome e Peter Froome, ela tinha um irmão. A Kris Kramers nasceu no dia 9 de agosto de 1992, filha de Rolly Gritter e Hans Kramers, ela tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. As duas cresceram na Holanda e a Lisanne era descrita como muito inteligente, ela adorava esportes, era bem atlética e ela gostava em especial de jogar vôlei. Ela tinha muito adequado da altura e era recém-formada em psicologia aplicada. A Lisanne também era um pouco tímida, ela adorava Coldplay e ela tinha um diário onde ela anotava várias coisas sobre o seu dia. Já a Kris era muito criativa e muito responsável, ela tinha acabado de se formar em Educação Social Cultural e ela já tinha feito a sua inscrição para fazer outro curso de História da Arte, que começaria dali a alguns meses. Ela era bem extrovertida, muito alegre, inteligente, ela tinha cabelos ruivos, adorava teatro e tudo do mundo artístico. Ela também adorava festivais de música. A Kris tinha um namorado na Holanda e ela também mantinha um diário, assim como sua amiga Lisanne. As duas tinham ido morar juntas em um quarto alugado em Emersfoort, na Holanda, e lá elas começaram a trabalhar juntas em um café, restaurante para conseguir juntar um dinheiro. Na época, a Lisanne tinha 22 anos e a Kris tinha 21. As duas economizaram dinheiro durante seis meses e elas queriam fazer uma viagem para o Panamá. Elas tinham a ideia de ir para lá e usar o tempo que elas ficariam nessa viagem, metade desse tempo como lazer. Elas tinham acabado de se formar, então seria uma viagem de amigas. E a outra metade da viagem seria para fazer trabalho voluntário com crianças. Então, elas queriam ensinar artesanato para as crianças, queriam também aprender a falar espanhol. Também queriam fazer trilhas, caminhadas, conhecer bastante o lugar. Elas adoravam fazer esse tipo de coisa. A Kris já tinha ido para a América do Sul com os pais uma vez, em uma viagem para o Peru e desde então ela ficou apaixonada pela América do Sul. Já a Lisanne nunca tinha ido além do Sul da Alemanha com os seus pais, então as duas estavam muito animadas. Essa viagem duraria seis semanas. Então, elas embarcaram no dia 15 de março de 2014, saíram de Amsterdã para a Costa Rica e de lá elas viajaram para Bocas del Toro, no Panamá. Então, era a primeira vez das duas juntas lá, então elas foram para toda a costa do Panamá, se divertiram muito no lugar que elas estavam, começaram a aprender espanhol, estavam curtindo a praia, a comida, as bebidas... Elas estavam passeando bastante e também estavam indo a algumas baladas para dançar à noite. Lá, elas acabaram fazendo amizade com dois jovens holandeses que também estavam lá de férias, assim como vários outros jovens que elas conheceram. Então, duas semanas depois, em 29 de março, as duas foram para Bokete, que é uma cidade perto da fronteira oeste do país, com cerca de 19 mil habitantes. E logo que elas chegaram lá, elas estavam muito animadas porque iam fazer o trabalho voluntário e tudo mais... Porém, elas descobriram que os planos haviam mudado, os funcionários da escola infantil que iriam fazer esse trabalho disseram que não poderiam trabalhar lá naquela semana conforme eles tinham planejado... Eles não tinham lugar para elas naquele momento, então elas teriam que ir só na semana seguinte. E até esse momento da viagem tinha sido tudo perfeito, exatamente como elas tinham planejado, elas planejaram os mínimos detalhes dessa viagem... Então, quando teve essa mudança, que elas não conseguiram seguir com o cronograma que elas planejaram... Especialmente a Lisanne, ela ficou muito chateada, porque ela queria muito já começar o trabalho voluntário... E lá nessa cidadezinha, elas iriam ficar em uma host family, e a dona dessa host family delas era uma mulher chamada Miriam Guerra, que frequentemente pegava estudantes internacionais para ficar lá na casa dela, então era bem comum... Então, ela tinha um quarto separado para as meninas, e esse quarto ficava em uma entrada separada da casa da Miriam, eram duas entradas da casa dela e a para esse quarto, que era onde as meninas iriam ficar. A Miriam descreveu as duas como muito inteligentes, simpáticas, um pouco tímidas... Na primeira noite delas lá, a Miriam disse que elas estavam bem inquietas, a Kris ficou no quarto lendo um livro, enquanto a Lisanne ficou fazendo companhia para a Miriam. Então, as duas estavam aprendendo a falar espanhol, e a Lisanne começou a conversar com a Miriam e tentou explicar para elas a situação que elas estavam passando, porque elas tinham planejado tudo... E aí, tinha dado errado, então elas tinham esse tempo livre, e ela não sabia o que fazer com esse tempo livre... E aí, a Miriam sugeriu que elas tentassem uma outra escola, tinha uma chamada Casa Esperanza, e lá eles faziam o mesmo tipo de trabalho voluntário que elas queriam fazer, e elas disseram que já tinham ido lá e também não tinha dado certo. Então, a Miriam disse que tinha várias outras coisas na cidade que elas podiam fazer, que elas podiam conhecer... Então, no dia 1º de abril de 2014, era uma terça-feira, as duas decidiram fazer uma caminhada em uma trilha para explorar as florestas nubladas ao redor do ativo vulcão Baru. Era uma trilha bem conhecida pela floresta e pelas cachoeiras que você encontrava pelo caminho. E já que as duas tinham muito tempo livre, decidiram fazer essa trilha. E as duas estavam postando tudo o que elas estavam fazendo na viagem no Facebook, então elas postavam várias fotos, contavam quais lugares elas estavam visitando... Estava tudo lá e elas contaram que iriam fazer essa trilha naquele 1º de abril. Elas também levaram o cachorro da Miriam, que se chama Azul, para fazer a trilha com elas. E naquela manhã, a Chris também mandou uma mensagem para o namorado, contando que elas iriam fazer essa trilha. Elas também contaram nas redes sociais que elas tiveram um brunch com dois holandeses, que fizeram uma amizade lá no Panamá. Então, antes de seguir para a trilha, elas se encontraram com eles. Então, elas partiram para a floresta ao longo da trilha pianista, por volta das 11h da manhã. Então, elas pegaram um táxi que deixou as duas no começo da trilha e foram. E aí, as horas foram passando e as duas não voltavam nunca, começou a escurecer. A Miriam já estava ficando preocupada, até que o cachorro dela voltou para casa, o Azul, mas ele voltou sozinho, não voltou com as meninas. Então, ela começou a achar estranho, ela começou a dar uma procurada pela casa, aos arredores de onde ela morava... Não viu nem sinal das duas, então ela decidiu esperar. Se elas não voltassem, ela iria notificar a polícia pela manhã. Então, no dia seguinte, 2 de abril, as duas tinham marcado com um guia turístico local. É um passeio onde ele levaria elas para vários locais e elas não compareceram no horário marcado. E quando isso aconteceu, a Roach Family delas decidiu notificar a polícia. Então, as autoridades foram alertadas, a família das duas já estava estranhando, porque todo dia elas ligavam, davam notícias, contavam o que elas tinham feito e naquele dia elas não ligaram. As buscas só começaram no dia seguinte, no dia 3. Então, pela manhã, as autoridades mandaram alguns helicópteros para sobrevoar aquela área onde elas tinham ido, para ver se achavam alguma coisa... Alguns moradores locais também ajudaram na busca e começaram a procurar por elas, pela vila, pelas áreas de pouca floresta... Eles imaginavam que elas não deveriam ter ido muito longe na trilha, e naquele dia elas pediram algumas orientações para um gerente local, que falou para elas que elas poderiam ir de taxi e voltar de taxi também do começo da trilha. Os dias foram passando e eles não encontravam absolutamente nada, a família das duas já estavam muito preocupadas, então eles decidiram ir para o Panamá. Então, no dia 6 de abril, eles foram e também levaram alguns detetives com eles para começar essa busca mais a fundo para encontrar as duas. Os dias já tinham se tornado semanas, o tempo ia passando e eles não achavam nenhuma pista sequer, nenhum sinal das duas. Enquanto as famílias e os detetives realizavam uma busca massiva, uma investigação enorme para tentar achar as duas, a polícia parecia diminuir os seus esforços cada vez mais na busca, até que uma mulher de uma tribo local entregou a mochila azul da Lisane, que ela alegou ter encontrado em uma margem do rio perto da sua aldeia. Dentro da mochila foram encontrados dois óculos de sol, US$83 em dinheiro, o passaporte da Lisane, uma garrafa de água, dois sutiãs, a câmera de Lisane e os celulares das duas, tudo embalado, seco e em ótimas condições. Naquele primeiro momento, a polícia achava que a mochila tinha sido arrastada para a próxima dessa aldeia, até que essa mulher encontrou. Porém, a mochila estava intacta, perfeita, seca... Então, era meio estranho que estivesse na margem do rio e não tivesse molhado, não tivesse estragado nada do que tinha dentro. E a primeira coisa que a polícia fez assim que essa mochila foi encontrada, foi começar a investigar os celulares. Eles descobriram que na verdade os celulares foram usados durante 10 dias, desde o primeiro dia que elas desapareceram. Então, elas usaram os telefones por 10 dias, fizeram várias tentativas de chamadas nos telefones... A primeira chamada foi registrada no dia 1º de abril, que foi o dia que elas saíram para fazer a trilha, e essa chamada foi às 4h39. Ou seja, ainda era dia, ainda estava claro... Então, isso significa que nesse horário elas já estavam precisando de ajuda, porque todas as chamadas que elas tentaram realizar eram para número de segurança, tipo de emergência... 10 minutos depois, elas fizeram uma segunda tentativa, elas ligaram para o número 112, que é o número de emergência internacional, e o número de emergência do Panamá, que é o 911. Depois disso, os celulares foram desligados, e elas ligaram novamente 14 horas depois, e tentaram novamente ligar pedindo ajuda. Os registros mostravam que elas sempre ligavam e tentavam fazer as chamadas, e logo depois desligavam os celulares, provavelmente para poupar a bateria. E elas também sempre alternavam entre um celular e o outro. Então, usando esses registros das ligações que elas tentaram fazer, a polícia começou a tentar traçar uma linha do tempo para entender o que aconteceu desde o primeiro momento que elas desapareceram na floresta e começaram a tentar pedir ajuda. Como eu disse, a primeira tentativa que elas fizeram foi algumas horas depois que elas começaram a trilha, e provavelmente porque elas estavam em uma floresta muito densa, elas não conseguiram completar nenhuma das chamadas. Ao todo, foram 77 ligações que elas tentaram fazer pedindo ajuda, dessas 77 só uma que elas conseguiram e durou 2 segundos e depois ou a ligação caiu por conta da área que deveria ser bem ruim ou porque alguém desligou. Essa ligação foi feita no celular da Cris e 36 segundos depois o celular foi desligado. Então, essas ligações foram feitas ao longo dos dias, foram feitas muitas no primeiro e depois essas tentativas foram diminuindo, até que no dia 6 o celular da Lisanne, que era um Samsung, acabou 100% a bateria. Nesse mesmo dia, tentaram desbloquear o celular da Cris várias vezes e sempre digitavam a senha errado, até que conseguiram bloquear o celular. Ou seja, o celular foi ligado naquele dia, no dia 6, mas essa pessoa não conseguiu desbloquear o celular. Lembrando que para fazer chamadas de emergência, você não precisa desbloquear o celular, então se fosse isso que elas estavam tentando fazer, elas conseguiriam fazer mesmo com o celular bloqueado. E aí, essa pessoa não conseguiu desbloquear em nenhum momento o celular e a partir do dia 11 o celular não foi mais ligado. Então, era muito estranho que a dona do celular não soubesse a própria senha, a não ser que não fosse a Cris que estivesse tentando colocar a senha, fosse a Lisanne, talvez a Lisanne não soubesse a senha da amiga e tentou várias coisas que ela achava que poderia ser a correta e não conseguiu, ou poderia ser outra pessoa que estivesse tentando desbloquear o celular. Porque se fosse uma delas tentando pedir ajuda, teoricamente não precisava desbloquear o celular, então era só tentar fazer a chamada e pronto. Então, todo o registro do celular das duas já era muito esquisito, mas ficou ainda pior quando eles começaram a analisar as fotos da câmera. Então, essas primeiras fotos mostravam muito as duas, até que depois as fotos que eles foram encontrando eram apenas da Cris e pela linguagem corporal dela, pelo rosto dela, parecia que ela estava preocupada... Toda a fisionomia dela já tinha mudado das primeiras fotos. E também era estranho, porque só tinha fotos dela. Então, por que não tinha mais fotos da Lisanne? Uma das fotos da Cris aparece com as duas mãos nas costas, então muitas pessoas acharam isso muito estranho, acharam que talvez ela estivesse com as mãos amarradas... Não dava para ver, então isso é apenas uma teoria. Então, tinha todo esse conjunto de fotos que foi tirado naquele primeiro dia. Depois, a segunda parte das fotos foram tiradas em outro dia. Todas foram tiradas no dia 8, entre 1 e 4 da manhã. E essas fotos são muito estranhas, muito perturbadoras, porque são fotos super aleatórias. Todas essas fotos foram tiradas no mesmo local, então são fotos de pedras, de mato, de árvore... Fotos dos objetos delas colocados em cima de uma pedra... Essas fotos também mostravam uns montes de terra empilhados de uma forma bem esquisita, mostravam embalagens de doces, umas sacolas plásticas, um espelho e uma coisa que parece ser um pedaço de papel higiênico. Uma coisa muito estranha é essas embalagens de comida, porque segundo o irmão da Lisanne, que conversou com ela, ela falou que iriam fazer essa trilha... Ela disse que elas não levariam nenhuma comida, seria uma trilha muito rápida, elas foram com o cachorro logo e elas já iriam voltar... Então, elas tecnicamente não tinham levado nenhuma comida. Então, tinham embalagens de comidas com as coisas delas, mas elas não tinham levado nada. Uma coisa muito estranha também é que em uma das fotos, aparecem as duas usando óculos escuros, uma está usando óculos roxo e a outra um óculos marrom. Porém, os óculos encontrados dentro da mochila eram roxo e rosa, o que é muito esquisito. Então, essas fotos são muito estranhas, foram tiradas 90 fotos nesse período, entre 1 e 4 da manhã, e nenhuma dessas fotos aparece nenhuma das duas. Então, tem várias teorias sobre o que aconteceu nesse momento, quem estava tirando essas fotos... Muitas pessoas acreditam que naquele momento, uma delas já havia se machucado, já tinha acontecido alguma coisa, uma delas já não estava mais com vida e a outra começou a tirar foto de todas as coisas que tinha por ali, meio que para a família dela mesma, para quem a encontrasse ter alguma prova, algum registro... E a outra teoria é que na verdade, não foi nenhuma das duas que tirou essas fotos e por isso que elas não aparecem. Tem uma foto também da Kris que ela está com uma expressão bem estranha, parece que ela está bem preocupada... E o horário da foto bate com o horário próximo que elas haviam tentado fazer uma chamada. Algumas das fotos também mostram que elas estavam perto de um rio. E tem uma foto da cabeça da Kris que dá para ver que está cortada, que não tem como saber se essa foto foi tirada quando ela estava com vida ou se ela já não estava. Com essa foto também surgiu outra teoria que talvez a Kris se machucou de alguma forma. E a Lizanne começou a tirar todas essas fotos meio que para registrar o local onde a amiga ficaria. E depois disso, abandonou uma amiga e tentou procurar ajuda. Também tem uma teoria que talvez as fotos foram tiradas por conta do flash para conseguir iluminar o local que elas estavam. Outra teoria sugeria que elas estavam tirando essas fotos para marcar o local, para elas verem se já tinham passado pelo local, se não tinham passado... Mas enfim, tudo isso são apenas teorias, porque não se sabe quem tirou essas fotos, se foram elas ou se foi outra pessoa. Ao todo, desde aquele 1º de abril, que foi o dia que elas saíram para fazer a trilha, foram tiradas 133 fotos na câmera. A primeira foto foi a foto 418. Câmeras digitais vão numerando as fotos normalmente, então a primeira foi a 418 e assim seguindo. E dentro de todas as fotos, tinha uma foto que estava faltando, que era a foto 509. Lembrando vocês que as fotos são do dia 1 e do dia 8. Então, quando a câmera foi ligada, eles viram que tinha bastante bateria, mais ou menos metade da bateria da câmera. Então, elas ainda conseguiriam fazer muitas fotos, não tinha nenhum vídeo, era só foto. Então, quando eles perceberam que tinha só uma foto faltando, a polícia chamou um time de especialistas para tentar recuperar essa foto do cartão de memória. E segundo esses especialistas, quando a pessoa apaga a foto direto na câmera, é muito fácil de conseguir recuperar, porém eles não conseguiam recuperar essa foto que estava faltando. Segundo eles, a única forma de não conseguir recuperar de jeito nenhum seria se o cartão tivesse sido formatado ou se o cartão tivesse sido colocado em um computador e nesse computador essa única foto ou vídeo fosse excluído e depois colocado o cartão de volta na câmera. Assim, eles não conseguiriam recuperar. Além disso também, depois que as fotos foram divulgadas, muitas pessoas acreditam que essas fotos foram modificadas, que tem Photoshop em algumas e que talvez a própria polícia do Panamá esteja tentando esconder alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas muitos especialistas dizem que realmente algumas fotos parecem ter sido modificadas. Outro detalhe que eu acho importante mencionar para vocês é que a Lisanne era asmática. Então, nos dias anteriores ao dia que elas desapareceram, ela estava tossindo muito, ela também estava reclamando de dor de garganta. Então, era muito estranho que as duas fossem fazer uma trilha naquele local e simplesmente fossem cada vez mais a fundo. Então, esse fato da Lisanne não estar muito bem, o fato de elas terem ido com o cachorro da host family delas e o fato também delas não terem levado nenhuma comida e não estarem preparadas para fazer uma trilha longa, não fazia sentido nenhum que elas simplesmente fossem cada vez mais a fundo na floresta, a não ser que elas estivessem perdidas. Mas o que faz sentido seria elas fazerem uma pequena trilha e depois logo voltarem, pegarem o táxi e irem para casa. Então, o que parecia era que cada vez mais elas foram mais adentro da floresta, não fazia sentido nenhum. A não ser que tivesse uma terceira pessoa e essa pessoa obrigasse as duas. A Miriam, da host family delas, disse que ela não acreditava que as duas fariam uma caminhada longa naquele dia, que ela achava que seria uma coisa super rápida, logo elas estariam em casa. Quando a polícia encontrou todos esses itens, eles começaram a investigar e acharam muitas impressões digitais. Ao todo, foram 34 impressões digitais diferentes, foram 13 na mochila, 12 nos telefones e na câmera e 6 diferentes no sutiã. Então, pesquisas puderam determinar que duas das impressões digitais eram de duas mulheres desconhecidas e que uma amostra de DNA continha o material genético de duas pessoas desconhecidas também, das quais pelo menos uma é do sexo masculino. Uma das impressões digitais encontradas correspondia a um banco de dados do Panamá. Porém, nenhuma atualização foi feita sobre isso. Então, como eles não investigaram as impressões digitais descobertas e os traços de DNA, não compararam isso com nenhum dos suspeitos ou moradores ou pessoas que poderiam estar envolvidas. A polícia nem sequer pediu impressões digitais e DNA das pessoas que ajudaram a procurar as meninas ou que encontraram seus pertences. Ou seja, eles tinham todas essas impressões digitais, mas tinham DNA e eles não foram a fundo nisso. Nessa parte da investigação, onde mais tem evidência, o que é muito esquisito, por que será que eles não foram a fundo nisso? E também, depois que encontraram a mochila, a polícia começou a procurar por elas em algumas áreas diferentes, áreas mais próximas ao rio. Durante essa busca, eles encontraram as roupas da Kris perfeitamente dobradas na margem do rio. E o local onde eles encontraram é do lado oposto de onde elas supostamente estavam, onde as últimas fotos foram tiradas na câmera. Então, as roupas que eles encontraram, o short da Kris estava perfeitamente fechado e dobrado e eles encontraram a 800 metros do local onde foi encontrada a mochila. Dois meses depois, a polícia encontra novas evidências. Eles encontraram restos de um osso pélvico e um sapato atrás de uma árvore ao longo do rio onde a mochila teria aparecido. E o sapato continha uma meia e um pé humano dentro. Logo depois disso, alguns ossos delas foram descobertos. Os ossos da Lisanne pareciam ter se decomposto naturalmente, porque ainda tinham alguns pedaços de carne nos ossos. Já os da Kris estavam completamente diferentes, eles foram hiperclareados com uma substância, que naquele local onde elas estavam era uma substância que faltava no sol. Até então, a polícia estava acreditando que havia sido tudo um acidente, que alguma coisa tinha acontecido, que elas tinham se machucado... Porém, é importante ressaltar que eles só encontraram alguns poucos ossos. Então, se fosse um acidente, realmente eles teriam que encontrar praticamente todos. E aí, começaram a criar mais teorias sobre isso, dizendo que talvez elas fossem atacadas por animais, porém animais que habitam é aquela floresta, não engolem ossos. Então, onde estariam os restantes desses ossos? Fora que o mais bizarro de tudo isso é que eles estavam em condições diferentes. O da Lisanne estava de um jeito, o da Kris estava de outro completamente diferente. Então, eles não conseguiam explicar como os ossos estavam completamente diferentes. E aí, uma teoria que foi criada também é que no osso da Kris, que era o que estava aclareado, foi usada alguma substância para acelerar a decomposição e quem sabe assim, esconder algum tipo de evidência que tivesse ali. Até o final de agosto de 2014, quase cinco meses depois do desaparecimento, testes de DNA provaram que o pé era da Lisanne. Embora essa evidência tenha sido encontrada, ela ainda não respondeu a pergunta sobre como as duas faleceram. Os corpos estavam em pedaços, provavelmente espalhados pelo rio ao longo do tempo, e por conta disso a polícia achava que muita coisa foi perdida. A polícia questionou os habitantes locais, guias turísticos e outros caminhantes que estavam na área na época, mas não conseguiram achar nada. Eles também conversaram com o motorista de táxi que levou as meninas. Ele disse que levou elas lá e deixou as duas no começo da trilha, às 1h40 da tarde. Mas segundo o relógio na câmera digital, o horário que elas teriam chegado para começar a caminhada era às 11h da manhã e não às 1h40. Então, já tem consistência aí nessa declaração. Quanto aos dois holandeses que elas viram mais cedo, a polícia não divulgou nenhum relatório oficial sobre o que eles descobriram conversando com eles. Muitos acham que na verdade as autoridades nem chegaram a investigar completamente a relação das duas com eles. Também conversaram com um homem, ao qual as meninas pediram instruções naquele dia, que inclusive foi uma das últimas pessoas a falar com as duas e ele disse às autoridades que elas estavam sozinhas quando começaram a trilha. Ou seja, não haviam evidências suficientes para determinar qual foi a causa da morte. Então, em março de 2015, pouco menos de um ano após o desaparecimento, os investigadores chegaram ao veredito em que as suas investigações sugeriam que as duas provavelmente sofreram algum tipo de acidente ao longo da trilha. Eles acreditavam que elas haviam se perdido na floresta e Lisanne supostamente havia caído uma grande distância, morrendo dentro ou perto do rio. O pé dela apoiaria essa teoria, especialistas disseram que para quebrar o pé dela, o tornoteiro daquela forma só conseguiria se fosse uma altura muito, muito alta, entre 30 ou 40 metros de altura. Nas fotos, a gente também viu que a Kris estava machucada, tem uma foto do ferimento dela na cabeça. Então, sugere que de alguma forma ela também se machucou ou alguém machucou ela durante esses dias que elas estavam desaparecidas. Então, a resposta deles foi basicamente que as duas acabaram falecendo na floresta porque não conseguiram achar o caminho de volta e também não conseguiram pedir ajuda. E aí, os restos se decompuseram e acabaram espalhados pelo rio, por isso que eles não conseguiram encontrar tudo, porque aí o rio levaria para quilômetros de distância. E para mim, essa resposta não faz sentido, porque tem muitas outras coisas que foram descobertas que não encaixam nisso. Se elas realmente morreram por acidente, porque encontraram as roupas perfeitamente dobradas próximas ao rio, se realmente houve uma queda de 30 ou 40 metros, como que nada da mochila dela foi quebrado? Tinha câmera, tinha celular, tinha óculos e estava tudo intacto. Tipo, é impossível que nada tivesse quebrado. E na real não é nem quebrado, gente. Não tinha um arranhão, não tinha nada. Então, embora eles tenham dado uma resposta final para o caso, a maioria das pessoas não acreditou. Muitas pessoas alegaram que as autoridades do Panamá fracassaram durante toda a investigação do caso. Uma escritora de um jornal do Panamá, chamada Adela Coriá, disse que tudo estava uma bagunça e que não havia uma cadeia de custódia estabelecida para as evidências ou restos mortais recuperados. Ela também disse que as 30 impressões digitais encontradas na mochila não apenas permaneceram não identificadas, mas nenhum dos povos indígenas envolvidos no caso teve suas impressões registradas. Ela manifestou maior preocupação com a investigação dos eletrônicos, dizendo que as condições dos equipamentos encontrados eram inconsistentes com o local em que foram encontrados, que era na beira do rio. Então, toda essa questão da falta de danos era realmente muito suspeita, mas a polícia não conseguiu investigar e dar uma resposta sobre esse assunto. O advogado da família da Chris também manifestou preocupações com o tratamento do caso, afinal, as autoridades nunca conduziram nenhum tipo de investigação forense na cena do crime. As evidências e suas fontes permaneceram completamente não verificadas ou não confirmadas. Além de todos esses fatores, ainda restam alguns restos das mulheres possivelmente revelando uma causa mais definitiva da morte. As autoridades foram completamente criticadas devido ao fato de terem lidado mal com tantas evidências, porque realmente eram muitas evidências para investigar. E aí, as pessoas começaram a levantar várias perguntas, que simplesmente não batiam com essa resposta que eles deram para o caso. A mochila, as roupas, o tênis... Todas essas evidências que são super fortes para o caso foram encontradas na beira do rio próximo a uma aldeia. Por que eles não interrogaram, pegaram impressões digitais e DNA das pessoas da aldeia para ver se alguma delas estava envolvida? As pessoas também se perguntam muito o porquê do governo do Panamá não querer tocar no assunto nunca, eles falam pouquíssimo sobre isso... Muitos dizem que eles estão intencionalmente em silêncio e isso levanta dúvidas do porquê que eles não querem falar sobre o assunto. E a resposta mais óbvia para essa questão é que provavelmente porque o Panamá é um local de turismo, que as pessoas vão muito para lá, então a ideia de ser um local perigoso com certeza não é algo que o governo quer mostrar para as pessoas ou dar essa ideia para as pessoas. Relatórios vazados da polícia sugeriam também que o que aconteceu com as duas pode ter acontecido com essas outras pessoas. Após uma investigação de 18 meses, o relatório dizia que as evidências apontavam para homicídio. Embora as autoridades possam reabrir esse caso a qualquer momento, considerando todos esses anos que já passaram, ninguém pode explicar realmente o que aconteceu com o Chris e com o Lisanne nas profundezas das selvas do Panamá. Então assim, afinal, o que aconteceu com as duas? Durante o caso, eu fui contando para vocês várias teorias que foram criadas, mas tem as teorias principais. Então, a primeira teoria, que é justamente a resposta que eles deram, é que a morte foi acidental. Essa foi uma resposta alada pela polícia na Holanda. Elas sofreram um acidente e simplesmente não conseguiram voltar. A segunda teoria é que elas foram assassinadas pela falta de ossos e também a falta de marcas nos ossos. Então, falaram sobre animais, essas coisas não tinham marca nenhuma de animal. E nos poucos que foram encontrados, alguns, como eu disse para vocês, foram clareados. Então, pode ter sido que alguém tenha colocado alguma substância ali para acelerar a decomposição, algo que era muito comum em um cartel da região para que não conseguissem identificar os ossos, para conseguir identificar quem era a vítima. Então, essa também é uma teoria, que elas foram mortas por um cartel. A terceira teoria também que eu já falei para vocês, que é que elas poderiam ter sido mortas por um serial killer. De 2009 a 2017, mais de 24 pessoas desapareceram naquela mesma área. Todos os turistas das 12 pessoas desapareceram na área e não foram encontrados assim como elas. Algumas evidências que reforçam essa teoria é o caso da mochila, por exemplo. A mochila não estava lá o tempo todo, porque senão eles já teriam encontrado. Tanto que a mulher que encontrou disse para a polícia que no dia anterior ela foi naquele mesmo local e não tinha nada, e ela só achou a mochila no dia seguinte. Ou seja, a mochila foi colocada lá. Na maioria das vezes seria o que eles não se importam com os pertences das pessoas, eles não roubam nada, eles não querem ficar com nada... Então, isso explicaria o porquê que foi devolvido tudo, todos os itens que estavam na mochila delas. E também eu acho que esse é um das teorias mais fortes por conta de coisas que a gente não consegue explicar, tipo as fotos, aquelas 90 fotos que foram tiradas de madrugada, o fato de não ter encontrado o restante dos corpos... Enfim, são muitas coisas. Mas esse caso é gigantesco e tem essas três principais teorias, além de todas as outras que eu já citei no meio do vídeo. A maioria das pessoas não acreditam na resposta que foi dada pelo governo da Holanda, então eles simplesmente não acreditam. Eu sou uma dessas pessoas, eu não acredito que foi um acidente porque não faz sentido. Talvez não tenham conseguido realmente encontrar evidências suficientes, talvez a investigação não foi feita da maneira correta, já que tinham muitas evidências. A maioria das pessoas não acreditam nisso e seguem até hoje tentando desvendar o que realmente aconteceu com aquelas duas. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição, que tem muita, 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 muita informação sobre o caso. Claro que eu tento pegar as coisas mais importantes e trazer para vocês, mas nesse link vocês vão ver, por exemplo, detalhadamente todas as fotos, detalhadamente os horários que elas tentaram fazer as ligações, os locais no mapa, tem tudo, absolutamente tudo, é muito detalhado. Para mim, esse caso é muito doido, eu já conheço já faz um tempo, já tinha lido várias vezes sobre... E eu nunca consigo chegar a uma conclusão, porque são muitas perguntas sem resposta, muita coisa que não faz sentido... Enfim, gente, é muito doido mesmo. Então, tem muito material, porque é um caso mais recente, foi em 2014, tem muita coisa, vejam os links, quem quiser ir mais a fundo, vocês vão achar realmente muitas, muitas fotos, muitas coisas sobre... E eu espero realmente que um dia eles encontrem uma resposta do que aconteceu com elas, qual realmente foi a causa da morte, se foi um acidente, se não foi, se foi uma pessoa, o que aconteceu, afinal, que eu também quero saber, então comenta aqui o que vocês acharam, qual a teoria que vocês acreditam ou também me dê a sua teoria que você criou na sua cabeça enquanto eu contava para vocês todo esse caso que eu quero saber, comenta aqui embaixo, não esquece do like se você gostou, me ajuda muito na divulgação, então deixa o like, me segue nas redes sociais que vão estar aqui na tela para vocês, que a gente completa do Quinta e do Teorias aqui na descrição também... E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.